Já tenho a alma acelerada por medo Diz que disse, mas não disse, anda tudo ao abandono Quem não acreditar é só espreitar O buraco da camada do ozono Não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Senão como é que se há de cá viver? Não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Senão como é que se há de cá viver? É só atritos e de gritos na alma Guerra quente, guerra fria, ambiente em cuidados São marcadas as cimeiras da calma Seça a fogo, fogo poste, mil acordes falhados Quem te manda a sapateira, tocar-te a morra do cão Hemisférios divididos, não se apaga o lume E és igual ou diferente, és por a questão Tio Sam, então, salam alecub Não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Senão como é que se há de cá viver? Não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Senão como é que se há de cá viver? E as ribeiras a correrem aflitas São descargas e descargas e ninguém faz caso Frases feitas e desfeitas, muitas coisas ditas E se algumas foram escritas, foi só por acaso Cada um faz o que quer e ninguém faz o que devia Mina, antipessoal, fome, tristecina A ajuda humanitária chega a qualquer dia Foi comprada em Israel, vendida na Palestina Não dê cabo do mundo Não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Se não comece a nunca viver Se não comece a nunca viver Não dê cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor, não dê cabo do mundo Se não tiver se atacar viver No meu avião Ainda não tem dúvida fazer Não me dá dúvida Se não tiver se atender No meu avião A��, amarei Ainda não tem dúvida fazer No meu avião Se não tiver se atacar viver